Autoriza o árbitro e a bola tá rolando, começa o jogo. Barahunas e ABC ao vivo pra você. Olha a arrancada. Tentativa já do Barahunas, o chute pro gol! Bateu cruzado e essa bola passou muito, mas muito perto. Era o Batata atacando por lá. Chutou forte, chutou cruzado. O Vaná até foi nela, mas nem tocou. Olha aí como essa bola passou perto. Tocou sim, deixa eu fazer justiça. Olha a bola pra área aí, ó. Tirou, voltou, Nando tem a chance no canto pra fora! Que chance teve o ABC de abrir o placar? Não se conforma o Nando. Nando, não repete, não repete, por favor! Lançamento do Da Silva pro Fabinho Cabanhoa, hein? Na velocidade, no mano a mano. Tocou pro meio, a bola passou pelo Romário Murilo. Bateu pro gol, a bola saiu! Boa chegada do Barahunas. Olha o Murilo aí, ó. E vem contra-ataque agora com o Luiz Felipe. É o ABC numa boa arrancada. Luiz Felipe preparou, pode até bater pro gol. Bateu pro gol! Mandou pra fora! Ele tinha duas opções. Tinha o Jones Carioca, tinha o Erivelton também. Arriscou pro gol o Luiz Felipe. Não tá comprometendo. Olha o lançamento, a chance é boa do Barahunas. Chegando, golaço! GOOOOOOOL! 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 Do Barahunas! Fabinho Cabanhoa, Fabinho Cabanhoa recebeu, dominou e chutou Bonito no alto pra abrir o placar. Repete, repete, Fabinho Cabanhoa, dominou e pegou de primeira, não deu pro Barahunas. Bolaço, bolaço! Autoriza Ítalo Medeiros e Azevedo, a bola tá rolando, começa o segundo tempo nos canais de esporte interativo. Vinícius, Murilo pro Romário. Romário vai pra jogada de Líndio, Gabriel, falta do Gabriel. Gabriel já tem cartão amarelo. E vai ser expulso. Ele já tem cartão amarelo. Se a situação tava ruim, ela fica pior pro ABC. Agora tá expulso o Gabriel. Levou pra linha de fundo, cruzamento feito. Olha o chute pro gol, pegou o goleiro! Érico no lance, pegou, fez a defesa! Não vai mudar. Gols dos campeonatos internacionais, também no fim de papo daqui a pouquinho, logo na sequência do Potiguara. No chute pro gol! Varna, sensacional! O Rafinha riscou de fora da área, ele de novo. Varna fez uma grande defesa pra evitar o segundo gol. O ABC vai perdendo a segunda, seguida a terceira em cinco jogos. Apita Ítalo Medeiros e Azevedo. Termina do Nogueirão e Mossoró. Vitória do Baraunas. 1 a 0 pra cima do ABC. Com o Airbus, você acompanha toda a programação nos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês. Clique agora e assine. Clique agora e assine.